Contar com o empréstimo consignado é uma das melhores formas de conseguir crédito e pagar menos por isso. A Olé Consignado é uma das opções do mercado. Para saber mais detalhes, continue assistindo o nosso vídeo. A Olé é uma empresa do Banco Santander especializada em crédito consignado. Além do empréstimo, ela também oferece cartão de crédito. Caso você tenha interesse e queira saber mais detalhes sobre esse produto, é só clicar no link da descrição. Além da contratação ser 100% digital, com o Olé Consignado você também pode acompanhar a solicitação online de forma fácil, rápida e sem burocracia. Quando falando de taxas, é importante lembrar que elas são bem competitivas. Só não pode esquecer de dar uma atenção especial ao custo efetivo total, que é o valor real a ser pago do empréstimo. A. Essas taxas podem variar de acordo com a esfera do convênio, sendo municipal, estadual, federal ou INSS do interessado. Para evitar surpresas no futuro, você pode fazer uma simulação no site oficial da Olé. Se você gostou dos valores e condições, aqui na Fórum você fica sabendo como solicitar o seu empréstimo. Ficou com alguma dúvida? Manda pra gente em uma das nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube, porque nós descomplicamos os bancos. Ficou com alguma dúvida?